Você apanha hoje quando a mulher, amanhã ela tá nos pés da mulher ali de novo. Tô ficando, tô ficando boa. Ainda apanhou na cara? A melhor bichinha, bichinha bem gordura, bem bonitinha, garfinha. E aí, caramba, minha namorada? E mostra, por semana a gente tá bichinha, é provável, tudo. Só me ensinou. Ainda não, 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 não. Ele não vira gatinho, pegou, depois pegou. Eu quero saber um dia que ele vai guardar de tal, né? Eu quero saber o que ele vai guardar de tal, né? Eu quero saber o que ele vai guardar de tal, né? Eu quero saber o que ele vai guardar de tal, né? Eu quero saber o que ele vai guardar de tal, né? Não, não é? Está onde? Não, não é? Está onde? Não vou achar nem grande eu, sabe? Não é uma filha. É nóis. É meu interno. É uma guitarra que ele... Ele está aqui, olha aí. Eu vou vir aí, com a guitarra que estava gravando a ele. Eu acho que ele não vai. Ele não vai. Vamos juntos. Um, quatro mesmo. Espera aí. Aí só me enrola na cima. R$ 120,00. Pode ver, vou. Não, pode ver se não. Ah, eu falei assim, não. Eu falei assim, não. Eu falei assim, não. Eu falei assim. Espera aí, espera aí. Eu vou pegar aquele negócio. Ei, já. É o seguinte. Eu falei assim, não dá pra poder esperar não. Eu estou trazendo esse dinheiro aí. Eu vou me dizer que outro neguinho aqui. Eu vou me dizer que outro neguinho. E vou ter para trás, eu vou dizer que ele não tem 100 anos. E ele não tem que dizer que é alto. Eu já estou com dificuldade. Eu já estou com dificuldade. Já me dando dinheiro. Estou vendo que eu vou cair. Mais um. Vamos ver. Valeu. Eu vou dar uma vossa linha agora que eu tenho salto, eu tenho que fazer. Eu não sei se eu não posso. Fácil não. Eu vou dar uma vossa linha agora que tem salto e tudo é a vossa. Sabe? Sabe? Eu não tenho que fazer. Não, não estou com os dois pés, não tenho que fazer. Eu te venho na minha hora, mas eu não tenho que fazer. 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 Isso é vindo dessa. O que é isso? Tchau. Tchau. Tchau.